Olá gente, a Pai do Senhor, aqui quem está falando é sua amiga em Cristo, Priscila Cavalcante. Hoje eu estou aqui para estar fazendo alguns vídeos para edificação da sua vida. Eu vou estar testemunhando sobre cada canção a qual o Senhor colocou no nosso coração, sobre o meu CD, que é de adoração, a qual tem um título, Espírito Santo. E hoje eu quero aqui falar sobre cada canção, tá bom? Sobre esse projeto. Mas antes eu quero ler a palavra do Senhor, que fica em Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com o gemido dos inexprimíveis. Amém? Que você possa ser edificado através deste CD, que Deus colocou no meu coração. Todos sabem, que me acompanham, sabem que eu ministro a palavra do Senhor. Mas eu comecei o meu ministério cantando e o Senhor foi mudando ao pouco. Mas o Senhor me fez uma promessa que um dia eu iria gravar um CD. E alguns tempos atrás o Senhor colocou no meu coração que este CD seria dedicado ao meu amigo Espírito Santo. Porque sabemos que nos momentos difíceis, a única pessoa que pode nos ajudar é essa companhia que é do Espírito Santo. Portanto, que você possa escutar esse CD e que você possa ser completamente abençoado. E que através desse CD você possa conquistar uma intimidade maior com o Espírito Santo. Venha comigo. A primeira canção destino se chama Espírito Santo. Essa canção Espírito Santo é composição do meu esposo Alex Gomes. Foi a primeira canção que o Senhor deu para ele, para que eu pudesse estar gravando. Essa canção tem marcado a minha vida. Toda vez que eu ministro a palavra de Deus, eu sempre canto ela para o meu amigo Espírito Santo. Essa canção fala que, Espírito Santo, tu és bem-vindo em minha vida. Em Efésios vai estar dizendo, Não vos vibriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus lhe quer que o Espírito Santo preencha a sua vida. A parte mais linda que eu gosto de cantar é essa. Espírito Santo, só tu és santo. Santo, santo, usa-me. Essa canção é para você que quer ser cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, você tem que esvaziar de você mesmo. Muitas pessoas querem ser cheio do Espírito Santo, mas não querem largar o pecado, não querem largar a mentira, não querem largar até mesmo a sujeira que o mundo oferece. Mas todos aqueles que querem ser cheio do Espírito Santo, apenas se ajoelham e diz, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Não já vive eu, mas Cristo vive em mim. Que a partir de hoje você possa fazer essa oração dizendo, Espírito Santo, me ajude a ser cheio de ti. Porque sabemos que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e não de si mesmo, pode ter certeza que amor, a compaixão, a amizade, a renúncia e amor por Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa falar tremendamente com você através dessa canção. Espírito Santo, sempre estáis aqui, Espírito Santo, vem me consolar. Sabemos que nós temos um amigo consolador, o nome dele é Espírito Santo. Eu não sei de que forma você tem se encontrado. Talvez você está depositando a sua vida em alguma pessoa, até mesmo no seu trabalho ou no seu ministério. Mas eu quero te apresentar o meu amigo Espírito Santo. Além dele te fazer muito feliz, ele é sua companhia. Que você possa buscar essa intimidade, de você a cada dia mais poder ter essa comunhão com o Espírito Santo. Este hino, praticamente, depois do Espírito Santo que eu disse, o nome deste hino é Doce Amigo. É uma das músicas que eu mais gosto. Também é a composição do meu esposo, Alex Gomes, entendeu? E o Senhor nos deu essa canção num momento também muito difícil da nossa vida. Quando a Bíblia diz que quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E esta canção fala muito o meu coração porque diz, quando eu chorava em me ajudar. Porque sabemos que quem pode nos ajudar é o Espírito Santo. Que você possa ter essa comunhão com esse doce amigo, de você dizer pra ele o que você precisa. De você comunicar as suas fraquezas, porque quem sabe você caiu. Quem sabe você até mesmo diz, eu não consigo mais orar. Mas chame pela presença do nosso doce amigo Espírito Santo. Porque ele quer ser o seu amigo de verdade. Eu não quero seguir sem a tua direção. Já cansei de sofrer. Aleluias! Esta canção se chama Conselheiro. O Espírito Santo tem essas características. Você pode confiar. Você pode depositar sua confiança neste meu amigo que se chama Espírito Santo. Porque ele também quer ser seu amigo. Quando Isaías vai olhar para o... Vai ter visões do céu. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado no seu trono. E ele começou a contemplar que ele via serafins voando e dizendo um para os outros. Dizendo ele é santo, ele é santo, ele é santo. Quando a gente tem a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo como um conselheiro. Ele nos leva a conhecer quem é a pessoa de Jesus. Ele nos leva a conhecer quem é o Pai. Quem é o Filho. Aleluias! Que o Espírito Santo possa causar um impacto na sua vida. Que você possa caminhar com ele. Que você possa pedir conselho dizendo. Espírito Santo, eu já não quero mais fazer as minhas vontades. Mas eu quero fazer as suas vontades. Muitas pessoas até mesmo tem o seu ministério frustrado. Porque coloca confiança nos homens. Coloca confiança em algumas portas. Sendo que Deus é o Deus que pode fazer muito mais do que você imagina. Uma coisa que eu tenho vivido muito no ministério é esse. Eu peço, Senhor, que eu não possa ter a confiança no homem. Mas que eu possa ter a confiança no Senhor. E eu deposito essa minha confiança no meu amigo Espírito Santo. Porque ele é meu conselheiro. Porque ele vai me dizer. Se o caminho que eu estou trilhando é o caminho de Deus. E não é o meu. Muitas das vezes você está. Até mesmo as coisas estão dando tudo errado para você. Porque você está caminhando no caminho que você quer trilhar. Não que o Espírito Santo quer te guiar. Mas que a partir de hoje você possa depositar a sua confiança no conselheiro. O Espírito Santo. Não há outro igual a ti. Aleluia! Sabemos que somente Deus, o Deus de Israel, é o nosso Deus poderoso. É um Deus bom. É um Deus misericordioso. Esta canção se chama Adonai. Que significa não há outro igual a ti. A Bíblia vai estar dizendo em 1ª Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Somente o Senhor pode fazer milagres na minha vida e na sua vida. Esta canção fala sobre não há outro igual a ti. Sabemos que o povo de Israel estava cocheando em dois pensamentos. O profeta Elias vai estar chegando e vai estar falando. Ou vocês seguem a Baal ou vocês seguem ao Deus de Israel. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos. Hoje Deus quer que você tenha uma intimidade e sirva a Ele de todo o seu coração. Somente para Ele. Muita gente fala. Eu sirvo ao Senhor, mas serve aos dois senhores. Até mesmo você não idolatra uma imagem. Mas você tem idolatrado músicas carnais. Você tem idolatrado cantores. Hoje o Senhor está dizendo que não está à procura de ídolos. Deus está à procura de... Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E quando os profetas de Israel começaram... Os profetas de Baal começaram a clamar aquele Deus. Um Deus falso. Um Deus a qual não poderia fazer nada pelo aquele povo. A Bíblia está dizendo que logo o Senhor, Deus Todo-Poderoso, consumiu. Logo o Senhor provou que Ele era Deus. Porque Deus Ele é poderoso. Me falta palavra de dizer o quanto Ele é. Então talvez você está como o povo de Israel. Que está cocheando em dois pensamentos. Uma hora você está com Deus. Uma hora você quer o mundo. Uma hora você ouve música de adoração a Deus. E outra hora você escuta músicas que não agradam ao Espírito Santo. Porque Deus Ele quer ter uma intimidade somente com você. Deus Ele não divide você com ninguém. Amém? E que você possa reconhecer que somente Ele é Deus. Esta canção fala bem assim. É uma parte que eu gosto muito. É assim. Quero me entregar, quero me derramar em teus braços, Pai. Pai, assim como o povo de Israel contemplou que somente Ele era Deus. Teve um arrependimento. Que você também possa ver o arrependimento. E dizer que somente Ele é. E não há outro além dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa canção se chama Por Causa de Você. É uma canção muito linda. É composição do meu amigo Marcos Trajano. Porque me lembra do amor de Deus. Em João 3,16, todo mundo conhece disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Se eu e você está hoje vivo, foi por causa do amor de Deus. Deus Ele pegou seu Filho e enviou para que nós pudéssemos ter vida. Se hoje você está vivo, agradeça. Foi por causa da bondade, do amor. Eu não tenho palavra para me agradecer ao Espírito Santo, ao meu Deus maravilhoso, a Jesus. Porque se Ele nos tem dado saúde, foi porque Jesus nos amou. Naquela cruz Ele se entregou por causa de mim, por causa de você. Talvez você diz, ai ninguém me ama, ninguém me valoriza. Talvez você não pode ter um ministério reconhecido perante os homens. Mas perante Deus, Deus Ele te conhece. E Ele provou, dando o Seu Filho para morrer no meu lugar e para morrer no seu lugar. Que você possa ser impactado através dessa canção. Deus abençoe. Essa canção se chama Seja o Centro. Em Mateus 6, 33 diz. Mas buscai primeiro o Reino de Deus. Eu costumo dizer nas minhas ministrações, onde nós temos apregoado o Evangelho, o verdadeiro ministério vem da intimidade com Deus. Aconteceu um momento na minha vida que eu até mesmo cantava e até mesmo comecei a pregar a Palavra de Deus, mas eu não tinha uma intimidade com Deus. E Deus, Ele quer que o Seu Filho, que somos nós, os Seus Filhos, tenha uma intimidade com Ele. Então a partir do momento que eu falei, Senhor, eu já não quero mais ser uma pregadora do Seu Evangelho e apenas subir e pregar. Eu quero que através da minha pregação, vida possa ser impactada. E Deus olhou para mim e disse, Preciso então que eu possa ser o centro na sua vida. E esta canção fala, seja o centro, seja tudo em mim. E ela vai estar dizendo, minha alma anseia mais de Ti. E a cada dia mais eu tenho buscado essa intimidade com Deus. Que você possa ser reconhecido perante ao Senhor. Que você possa ter esta comunhão de querer colocar Ele como centro da sua vida. Em nome de Jesus. Essa canção se chama O Meu Melhor. Para quem acompanha o ministério do meu esposo, Alex Gomes, ele já gravou essa canção e desde quando eu ouvi eu fiquei assim, gente, essa canção é muito linda. Porque diz, eu nunca te vi, mas eu te amo. Que coisa linda. Quando a gente fala do Senhor, o nosso Pai, a gente nunca contemplou a presença dEle, mas através da fé, a gente pode sentir que Deus, Ele existe sim. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi feito por Ele. Então, essa canção é uma declaração de amor a Deus. Eu gosto muito de louvar ela. Sempre gostei de escutar ela. E que você também possa adorar o Senhor no seu quarto, dizendo, Senhor, eu quero dar o meu melhor, recebo o meu melhor. Talvez, se você não tem uma boa voz, Ah, Priscila, mas eu não canto bem. Deus não está preocupado. Deus está querendo a sua espiritualidade. Deus está querendo a sua adoração no íntimo. Ah, mas eu não sei pregar bem. Eu não sei ter boas palavras. O Senhor não está procurando isso. O Senhor está querendo verdadeiros adoradores. que entrega o melhor, que você possa fazer tudo para o Senhor o melhor. Não para os homens, mas somente para Deus, porque Ele tem recompensa para a sua vida. Amém. Gente, essa canção é dedicada à minha filha, Estéria Emanuele. Por quê? Porque ela é um milagre do Senhor na minha vida. Eu apenas estava namorando ainda com o meu esposo. E Deus fez uma promessa para mim, dizendo, Você vai ter uma menina. E você vai colocar o nome dela de Estéria. E foi pela fé. Eu comecei a comprar as coisas, a gente não tinha nem casado. E eu tinha fé que, eu disse, não, Deus falou, está falado. E eu escutei a voz claramente do Senhor. Passando algum tempo, eu não conseguia engravidar. Mas o Senhor apenas dizia isso para mim. Espera no meu tempo, porque eu vou te dar. Eu vou conceder, porque quando eu quero operar, ninguém pode impedir. E eu vou te dar esse presente. E eu apenas depositei na mão do Senhor, eu já não ficava mais ansiosa. Eu falava, amém, Senhor. Eu confio no Senhor. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E cumpriu. Quando a gente menos esperou, eu soube que eu estava grávida, gestante dessa linda joia rara. E por isso que é pequeno diamante de amor. Porque verdadeiramente, ela é um presente do Senhor para a minha vida e para a vida do meu esposo. E que você possa esperar, porque Deus também tem um milagre certo para a sua vida. Amém. Ah, gente. Então, gente. Essa canção se chama Encaixe Perfeito. É, amor? Isso. Encaixe Perfeito. Isso. A gente vai contar um pouquinho da nossa história. Todo mundo sempre fica pedindo para a gente. Então, nós vamos contar hoje aqui. É, eu estava esperando no Senhor. E eu lembro que nós nos conhecemos numa vigília, né? Que ele foi cantar, né, amor? Que a gente, que ele foi cantar. E eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, nem eu e nem ele, né? É, tipo assim, causou aquela química que é que os povos falam. Mas eu lembro que quando ele estava entrando dentro do carro, né? Eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Esse vai ser o seu esposo. Aí eu falo assim, não, Senhor, como que ele vai ter meu esposo? Ele mora no Rio de Janeiro e eu moro em Brasília. Não há possibilidade. Só que quando Deus quer fazer, irmão, ninguém pode impedir, né? Aí eu me lembro que ele... A gente ficou duas semanas, né? E não sei o que aconteceu, né? Então, Deus tocou no meu coração. Eu quero procurar essa varoa abençoada. O Senhor falou comigo também. A varoa está lá em Brasília. E o Senhor falou comigo e eu fui procurar a varoa lá nas redes sociais. Encontrei ela e fui amor à primeira vista. À segunda vista. À segunda vista. Aí a gente começou a orar, né? Ele pediu pra orar. E a gente começou a orar. Porque todo relacionamento, né, amor? Tem que ter oração. Tem que ter oração. Dá uma palavrinha pras pessoas que estão namorando, que estão casados, mas, né? É, relacionamento tem que orar. Primeiramente, muito casamento. Relacionamento hoje não está dando certo porque não tem a oração. Ou seja, nenhum ora pelo outro. Os dois não oram juntos. Então, Deus tem que... Como eu disse no hino dela, Deus tem que ser o centro. Então, se Deus for o centro de tudo, com certeza o relacionamento vai dar certo. Bom, e assim, no Encaixe Perfeito, foi um pouco da história minha e dela. E também pra aquelas pessoas que estão orando, que estão namorando, que estão, enfim, tendo um relacionamento. Eu creio que você vai gostar dessa música Encaixe Perfeito. Deus nos encaixou, fez que nós fôssemos um Encaixe Perfeito para o outro. Estamos aqui hoje felizes com Deus. Ai, gente, chega e dá vontade de chorar. Muito amor, gente. Vivendo esse amor de Deus, eu tenho certeza que você vai também viver esse amor e esse Encaixe Perfeito. Vamos cantar, né? Você é a resposta da minha oração O Encaixe Perfeito que faltava em mim O inimigo quantas vezes que me confundi Tudo ilusão Mas agora, Deus, confia tudo no meu coração Mas o cara, dá pra fazer até um clipe, né? Então é isso, gente. Que você possa esperar em Deus, porque eu recebi o meu melhor doceiro. E agora é um abençoado de fogo. Amém, Deus abençoe. Um abraço, paz. Gente, essa canção é a última do meu CD. Ela se chama Mente de Menina. Por que Mente de Menina? Porque sabemos que na adolescência, muitas pessoas até mesmo vai pelo que a amizade fala. Às vezes o adolescente não tem mesmo uma mentalidade. E pra quem já acompanhou o meu testemunho, o que o Senhor fez na minha vida. Quando eu saí da presença do Senhor, eu não queria saber de nada. Sabemos que os melhores amigos da nossa família, do nosso pai, nós também. Eu me lembro quando eu me lidei da presença do Senhor, o Senhor sempre me falava, ó, eu tenho muitas coisas maiores na sua vida. Eu quero tirar essa mentalidade que o inimigo tem colocado na sua vida. E o Senhor nos deu essa canção. E tá no meu CD. E o que Deus fez na minha vida, Ele também vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, basta você acreditar e com você. Em criatura e com você. Então gente, chegamos ao fim de mais um vídeo, abençoado. E é isso aí, que você possa gostar desse CD, desse projeto. Um projeto que Deus colocou no coração dela e no meu também. E nós vamos estar disponibilizando este, todos, o todo o CD, todas as músicas no YouTube e também nas plataformas digitais, no Spotify, no Disney, no iTunes, enfim, todas as plataformas digitais. Deus abençoe, faço os seus agradecimentos. Isso, eu quero agradecer a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, tá bom, gente? Que você possa ser completamente pactado. O que o Senhor colocou no meu coração, eu posso colocar no meu coração. Que você possa ter uma intimidade com o Espírito Santo. E esse CD vai estar disponível, como ele já disse, no YouTube. Que você possa acompanhar aí, canta, escute, ore com os louvores. Que Deus abençoe. Grande abraço, Pai e Senhor. Amém. Me aceita, por favor, me humilho aos teus pés, dependente de ti sou. Perdoa-me, Senhor, me aceita, por favor.